Prestando atenção na natureza, como se olhado, você ingere saúde e de quebra até pode perder aqueles quilinhos indesejáveis, como eu tenho e você também. E à mesa nós vamos colocar hoje poções ideais de informação e nutrição. Sobre as batatas e também os tubérculos, aquelas plantas que possuem raízes grossas, como rabanete, nabo, cenoura, o inhame. Quem mata a nossa fome de informação é aquela bonitinha e competente sobrinha. A nutricionista Carolina Santos. Eu acho que a gente devia montar uma dupla sertaneja que os dois coincidentemente vieram de marrom. A gente não combinou, né, Rony? Tudo bem, meu amor? Tudo bom, querido? Graças a Deus. Estou ótima. Carol, hoje nós vamos... Tem um amigo meu que você conhece muito bem, que eu acho que é a pessoa que mais conhece batata no mundo. Eu sei. Você que ama, você conhece bem. Pois é. Com certeza. E já me deu aula de batata. Já, trabalhou bastante com isso. Vamos falar primeiro da batata inglesa, que é a... A mais popular, né? A mais consumida. Popular e é o alimento mais consumido no planeta. É verdade, Rony. Muito consumida, né? Na realidade, o nome batata inglesa é o nome mais popular, né? Que a gente conhece. Sim. Mas a batata, esse tipo de batata, ela foi originário dos Andes, né? Da América. Exatamente, da América. Da onde foi cultivado por uma média de 7 mil anos, já há mais de 7 mil anos. E... E logicamente é um alimento... Ah, e também depois foi para a Europa, né? No século XVI, em média. Por isso aí o nome, porque lá também é muito consumido, né? Na Europa. Imagina. Na Europa, América. Enfim, exatamente. É um alimento que tem, né, vários nutrientes também, alguns nutrientes, como vitaminas do complexo B, né? Tem um pouco de vitamina C, potássio, mas ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, para quem tem diabetes, intolerância à glicose, não é muito orientada. Por isso que é interessante a gente variar os tipos de batatas, tubérculos, que a gente vai comentar aqui. Mesmo não sendo, muitas vezes, da família da batata... Aqui é nada que é da família da batata, só ela mesmo. Então, mas elas são popularmente conhecidas, às vezes, como batata, né? São tubérculos também, que também têm seus nutrientes. E é interessante variar, né, Rony? Porque nós moramos num país tropical com uma diversidade maravilhosa de vegetais, raízes, enfim, que a gente tem que aproveitar, né? Sem dúvida. E aí, aqui nós vamos comentar hoje da batata baroa também. Batata baroa, que aqui em São Paulo tem o nome de mandioquinha, né? Isso. Para nós, isso é batata baroa. Exatamente, Rony. A batata baroa, ela tem cálcio, tem ferro, tem fósforo, tem provitamina A, tem vitaminas do complexo B, principalmente a niacina. Niacina. A niacina é um nutriente muito importante para a pele, Rony, né? Para diminuir manchas na pele, contra doenças de pele e também para a saúde do cérebro, para ajudar na energia, na saúde cerebral. Mandioquinha, como chamam... Mandioquinha. Esses chefes franceses, né, Carol? É, então... E ela tem um índice glicêmico médio, de médio índice, que melhora um pouco do que o da batata inglesa, mas também é interessante o consumo, né? Não é mais indicada para um diabético, por exemplo, que a gente já vai falar de outras melhores, mas é uma opção também para variar, né? Com a batata normal, com o arroz, que são alimentos ricos em carboidratos, não é? A batata, com a batata baroa, com a batata inglesa e as outras que vamos comentar, são alimentos fontes de carboidratos, são energéticos, né? Então, é uma opção aí também para variar no cardápio, com arroz, com massas, enfim. E a história da batata doce? Que tem gente que ama perdidamente batata doce, que aliás, não é uma batata, né? É uma flor, a hipomeia. É, é, exatamente. E cientificamente é o único que deu nome de batata. É. Não é engraçado, né? É verdade. Solanum tuberosum, nada a ver, e hipomeia batatas. É verdade. Então, a batata doce, Rony, ela tem bastante beta-caroteno na composição. Oh, o quê? Tem, bastante. Você queira só cenoura, mamãe? Não, ela é uma das melhores fontes de beta-caroteno. E não é amarelinha, né? Ela não é, ela é levemente amarelada, tem outros tipos que são mais amarelados do que outros, mas também são fontes de beta-caroteno. É, off-white, bapa, né? Super chique. Mas, a batata doce, ela tem o beta-caroteno que tem ação antioxidante, anti-inflamatória, ela ajuda a proteger a pele contra os efeitos nocivos do sol, ajuda na boa saúde da visão, então, na manutenção da saúde, de uma visão saudável, exatamente, e reduz risco de câncer, Rony. Então, é bem legal. Então, uma alimentação rica em alimentos ricos em beta-caroteno faz muito bem para a saúde, sem dúvida nenhuma. Qualquer um? E a batata doce... Qualquer um. É que a batata doce é uma fonte maravilhosa. Como a gente está falando em batatas, a gente está enaltecendo aqui a batata doce, né? E, então, realmente vale o consumo. E, por ela ser um alimento fonte também de carboidrato, ela tem um índice glicêmico mais baixo em relação a essas duas batatas, por exemplo, o que é uma ótima indicação para quem faz exercícios físicos. Para se consumir, por exemplo, antes do treino, é uma indicação bem interessante, consumi-la cozida mesmo, né? Além dela ser muito gostosa, né? Ela é mais fibrosa, então, por isso que ela tem um índice glicêmico mais baixo, que isso é muito bom também, que é um benefício, sem dúvida. Agora, tem uma paixão minha aqui. Inhame e cará. Ah, como eu gosto disso, que coisa engraçada, né? Isso. Inhame e eu sou apaixonada. É, é gostoso mesmo, né? Ela também adora. Isso. Então, Rony, eles são alimentos fonte de provitamina A, também tem um pouco de beta-caroteno, tem vitaminas do complexo B, também tem carboidratos, mas assim, puxando mais para o Inhame, como você mesmo comentou, tem aí uma certa discussão que estão falando, né? Tem muita coisa na internet, na televisão que se fala, de que ele poderia prevenir, o Inhame poderia prevenir contra a dengue. Não sei se o senhor já ouviu falar isso, mas tem sim uma certa discussão sobre isso. Na realidade, Rony, isso não é verdadeiro, tá? Infelizmente, não é. Seria muito bom. Por quê? Porque ele é uma fonte muito boa de vitaminas do complexo B. E a vitamina do complexo B, em doses mais elevadas, quando se come, pode sim ter até uma ação repelente, mas ainda é um pouco controverso. Mas pode-se ter. Seria em doses muito altas, não só pela alimentação, teria que ser com consumo de suplementos. Mesmo assim, ainda é controverso. E o Inhame não tem dados científicos suficientes mostrando esse efeito contra a dengue. Isso não procede. Então, Anny, isso daí, na realidade, é um doce de batata roxa, tá mais sendo representado pela batata roxa. A batata roxa é encontrada também em mercados e em pórios, que é muito legal. Por quê? Esse tom roxo da batata é derivado por causa da antocianina, que é um antioxidante, ela desinflama o organismo e ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e câncer. Então, vale o consumo também. O doce não é tão indicado, obviamente. A batata é muito melhor cozida, que também dá para se consumir. O início é a mandioca. A mandioca também é um alimento rico em carboidratos, como a gente comentou, cálcio, fósforo, ferro, vitamina C também, vitamina C do complexo B, também sendo um tipo de carboidrato. E uma outra batata, que é um tubérculo, na realidade, é a com, que eu gosto muito de comentar. Adoro, como cru. Que deve ser consumida crua, né? Como cru. Ela ajuda no hábito intestinal, a melhorar a absorção de nutrientes, na imunidade, mais uma vez, e ajuda a emagrecer também, Rony, melhorando os níveis de glicemia, né, controlando, e tem baixa caloria, né? Então, é ótimo para quem tem uma intolerância glicose, um diabete, tá? Também é uma indicação muito boa, tá bom? Amor meu, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Tão linda, tão competente, você vai nem ser nutricionista, não é verdade? Olha, minha queridinha, e sua também, Carolina Santos, cheia de fãs, tá cheia de fãs. Vão comigo, manda um beijinho para você. Obrigada, obrigada pelo carinho. Quinzenalmente está com a gente, quarta-feira sim, quarta-feira não, sempre falando informações importantes sobre saúde e alimentação. Se você quiser marcar uma consulta com ela, o telefone está aí, 2276-5413-5594-4919 e um site tão bonitinho que é nutrisantos.com.br. Obrigada, Rony, que Deus abençoe, uma ótima semana, tudo de bom. Você também. Dá um beijo no meu professor de batata. Amando sim. Obrigada, querida, ficar com Deus.